Música Que caramba, ninguém quer dizer que chante Música É o falhar, bué Ao menos acerta Este tá muito melhor calibrado do outro É muito melhor E esta é mais corrida E ainda não brilha o voz Estou espalhado a respeito Que é esta rainha É que você quer usar o equipe Você pode usar sempre Eu ganho, ganho Você pode usar o equipe Neste, isso, olha aí Olha isso aí Ao menos acerta, caralho É triste, é quase 30 anos Olha quem fala Já estou bem a baixar lá Estou bem a baixar Estou bem a baixar Dói, Gaba Dói, agora É um posto, né, Fó? É um posto, né É um posto, né, Fó? É um posto, né, Fó? É um posto, né, Fó? E aí